Fiat Toro com o novo motor turbo e nova versão Fastback, novo Peugeot 208 GTI de 225 cavalos, Jeep de 7 lugares e mais, só que antes, roda a vinheta! E começamos nosso giro de notícias da sua revista Automotiva Eletrônica aqui do YouTube para falar sobre a nova geração do Chevrolet Onix, que foi flagrado por leitores da revista Quatro Rodas. Bom, a dianteira é basicamente a mesma daquele sedã que foi revelado lá na China há algum tempinho atrás. O mistério mesmo estava como seria o conjunto da traseira do hatch. E como podemos observar nessas fotos, a nova geração do Onix manterá a lanterna sem invadir a tampa traseira, o que é tendência aí na Hyundai, Fiat e Renault. Enfim, as versões deverão ser aquelas mesmas que eu falei nesse vídeo que está no card aqui em cima. E o nome adotado para a nova geração do modelo será Onix Plus. Enquanto isso, o atual assume a nomenclatura Joy. Será que esse carro vai ficar bonito? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. E o grupo FCA, que não é bobo nem nada, já prepara um novo jipe de sete lugares para ficar posicionado acima do Grand Cherokee. A informação vem da revista britânica Auto Express, no qual confirma que a jipe já trabalha no desenvolvimento de dois novos jipes. E além desses, um modelo de sete lugares também destinado aos mercados emergentes, tipo o Brasil, né? As informações sobre a dupla de jipes são bem limitadas ainda, mas já se sabe que utilizarão a plataforma e a motorização do atual Grand Cherokee. A previsão é que os modelos sejam apresentados em 2021 a 2022. E já que a gente falou de grupo FCA aqui no canal, a Fiat já está trabalhando em um facelift para o atual Toro, que adotará um visual inspirado no conceito fastback. Além disso, o modelo vai estrear o novo propulsor europeu 1.3 turbo 4 cilindros, que deverá trazer uma potência de 180 cavalos e 27,5 kgfm de torque. A outra novidade é o novo SUV Coupé, inspirado neste conceito fastback apresentado no último salão do automóvel de São Paulo. Ou o que a grande maioria já está chamando de Fiat Toro fechado. Bom, a nova Toro deve aparecer em 2020, enquanto o SUV Coupé chega somente em 2021. Apresentado recentemente, a nova geração do Peugeot 208 causou bastante em sua apresentação oficial em Genebra, um dos destaques do salão. Enfim, a montadora está com sangue no zóio e quer foco total no 208. E além de ter uma versão 100% elétrica, o modelo vai atacar a concorrência com o esportivo GTI, que também é tradição na marca francesa. E ao que tudo indica, o GTI virá com propulsor 1.6 Pyritec, turbo de 225 cv e mais de 30 kgfm de torque. Só que o problema é que o GTIzão deverá ser apresentado somente lá no final de 2020. Esse eu estou bem ansioso para ver como é que vai ficar. E aí, curtiu? Então, detona seu dedo aqui no like aqui embaixo. E lembrando que se você ainda não for inscrito aqui do canal, está esperando que se inscreva para ficar sempre atento às maiores novidades do mundo automotivo. E de quebra, me siga lá no Instagram, porque eu vivo postando umas coisas bem da hora sobre o mundo automotivo. Agora, fique com esses dois outros vídeos aqui, e nos vemos em breve para mais um vídeo inédito aqui no canal. Valeu, galera! Um abraço e até a próxima!